Seguindo a nossa série de exercícios aqui nessa posição ajoelhada, tendo como base na cadeira, hoje nós vamos avançar mais um pouquinho ainda nessa extensão aqui de tronco. A gente lembra que a gente tem que prevenir essa postura fletida, que faz parte tanto do processo de envelhecimento saudável, como também está mais acentuada, essa tendência está mais acentuada devido então à doença de Parkinson. Então a gente vai continuar aqui colocando moedinhas aqui no nosso cofrinho, fazendo uma reserva, prevenindo então essa posição fletida, essa posição sifótica, que vai trazer, entre outras coisas, uma diminuição da nossa capacidade de respirar, como também vai trazer prejuízos para o equilíbrio, podem trazer tores cervicais, então a gente vai continuar aqui com essa meta. Então, agora nós estávamos com a mão apoiada, mas agora a gente vai para um outro estágio. A gente vai apoiar os cotovelos, novamente, nada de lombar para cima, coluna reta. Isso vai aproveitar já para trabalhar um pouquinho o seu abdominal, então não pode ter curva para baixo, tá certo? Algumas pessoas vão ter a coluna já um pouquinho mais sifótica, um pouquinho mais encurvada para frente, não tem problema, o problema é o contrário, o problema é a extensão da lombar, então o problema é a curva para baixo. Então aqui, coluna reta, meu cotovelo apoiado na cadeira vai ser similar ao exercício anterior, mas aqui nós vamos ter que fazer uma elevação maior dos praços. Então, nesta posição nós vamos fazer o quê? Praço lá na frente, voltou, lá na frente, voltou, lá na frente, voltou, lá na frente, voltou. De novo, ó, peso aqui na cadeira, eu estou bem apoiada, meus cotovelos estão bem apoiados aqui na cadeira, então eu tenho, também estou aqui já exercitando, não é o objetivo principal, mas vocês vão ver que o praço vai cansar, porque a gente já está demandando algum trabalho de força muscular aqui no membro superior também, tá certo? Já sabemos, pra cima puxa o ar, quando volta solta o ar, ok? Vamos lá então? Muito bem, vocês viram que eu estou mantendo aquela mesma orientação de pensar que eu tenho um pau de fassour aqui amarrado nas minhas costas, então tomar cuidado não só com a lombar, que vai ter que estar alinhadinha, mas também com o pescoço, vocês estão observando que mesmo com os braços apoiados aqui, a minha cabeça está alinhada com o meu tronco, eu não estou forçando o pescoço nem pra cima, nem deixando ele cair aqui pra baixo, eu estou mantendo toda a minha coluna alinhada. Muito bem? Vamos tentar ampliar um pouquinho esse movimento? Como? Então, agora em X. Então, ao invés de ir pro centro da cadeira, eu vou fazer um X aqui com o meu braço, eu vou pro lado contrário da cadeira. Vamos lá? Cotovelos bem apoiados, puxo o ar na hora que sobe, desce, solto o ar na hora que desce. E vamos! Excelente! Novamente, estamos aqui, ó, tanto aquela caprichada nesse tronco superior, tá certo? E agora, pra terminar esse nosso trabalho aqui de tronco superior, a gente vai voltar pra esta mesma posição, e agora, ao invés de fazer um X cruzando, nós vamos fazer o que aqui, ó? Abrindo, vamos apontar pra aquele lado e voltar, apontar pra aquele lado e voltar. Então, agora a cadeira vai ser minha referência, e eu vou tentar manter a mesma altura, a altura aqui do encosto, só que apontando nessa diagonal, tá certo? Então, não vale vir aqui, porque agora não tem mais o referencial da cadeira, você vir com o braço até aqui, ó. Meu braço vai subir até aqui, mas abrindo. Na lateral aqui da cadeira. Primeira vez foi no meio, segunda vez foi cruzado, e agora é aqui, ó. Na lateral da cadeira, mas lá em cima. Vamos lá? Bem apoiados, coluna retinha, pescoço retinho, e vamos. Muito bem. Grande trabalho pra toda esta região. Sabe como você vai perceber? Se você fizer esta sequência completa, você vai sentir um certo cansaço em toda essa região, mostrando que são músculos que você trabalha muito pouco no dia a dia, e por isso é tão importante esse tipo de exercício. Não deixe de experimentar, acredite que você consegue.